PELO BRASIL E PELA FAMÍLIA E você votou em quem? Votei no Bolsonaro Seu filho também, minha mulher agora vai votar Brasileiros, vamos votar E você votou em quem? Votei no Bolsonaro Seu filho também, minha mulher agora vai votar Hã, hã, hã Não sei o que passa pela mente de quem apoia vagabundo Quem tem amor a sua família acha isso um absurdo Não é só uma questão de doutrina, é sanidade É ver o sol a meio dia em sua plena intensidade E quem de vós, em pleno juízo, daria uma pedra para seu filho comer? E quem de vós ficaria feliz se um louco juiz julgasse você? Ah, mas aqui, o homem é muito, mas não é maior que Deus Deus te deu inteligência, então alguém te corrompeu Por quê? Até entendo que é difícil distinguir o joio do trigo Mas um elefante de uma formiga, poxa, isso é possível Você é de Deus, veja a promessa Que Deus abençoará toda a nação que o confessa Por isso te faço um apelo, te faço um pedido Abra o seu coração, atente os seus ouvidos Hã, vamos, vamos, hã E você votou em quem? Votei no Bolsonaro O meu filho também, minha mulher agora vai votar Aperte o verde e confirma E você votou em quem? Votei no Bolsonaro O meu filho também, minha mulher agora vai votar Vamos, 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 com Bolsonaro, vamos Esse defende a família, o outro defende o roubo Esse quer a liberdade das famílias, o outro quer o controle do povo Esse prega que o nome de Jesus é sagrado O outro diz que religião é coisa do passado Toda verdade vem à luz e está no dia a dia Se você não quer me ouvir, o que eu posso fazer? Sua cabeça é seu guia Aprenda uma coisa com Jesus, se ligue nos fatos O homem é quem produz Seja abençoado Vá em frente, cresça nessa luz e confesse Jesus A paz do Senhor é quem nos deixa aliviado Então me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és Pelo fruto conhecereis a árvore Foi Jesus é quem falou e eu dou maior fé E você votou em quem? Vem no Bolsonaro, meu filho também Minha mulher agora vai votar E você votou em quem? Vem no Bolsonaro, meu filho também Minha mulher agora vai votar E você votou em quem? Vem no Bolsonaro, meu filho também Minha mulher agora vai votar Ah, é Bolsonaro, Bolsonaro 22 Por Deus, pela pátria, pela família e pela liberdade